Música Hoje vives naquilo que construístes ontem. Pensa bem, o que é diferente daquilo que plantastes e tens hoje? Se tem bens, foi porque fizestes por isso. Se à tua volta estão pessoas que te maltratam ou que te trazem nocivas energias, foi porque tu as acolhestes. Se hoje tens maus pensamentos, foi porque ontem tiveste sonhos e ações condenáveis. Para que haja mudança, é preciso apenas agir, não amanhã, mas hoje. Porque, para fazeres o teu amanhã, é preciso que comeces hoje. Se começares amanhã, o resultado virá também, porém em tempo mais tardio. Hoje o amor, hoje as boas condutas, hoje as boas ações, hoje os bons pensamentos, hoje o amor, mesmo quando houver o mal. E amanhã, ah, o amanhã te trará louros. O amanhã te guarda esse ambiente mental, o ambiente que te cerca. Faz hoje tudo aquilo que precisas e que podes. E lá na frente, colherás os frutos disso. Começa o quanto antes e te ajuda. Faz por ti o que só tu podes fazer. Tenha Deus contigo e estarás bem. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.